E lá vem João, que chapéu de palha, fazendo poeira no carregador E lá vai Maria, enche a lata d'água, a lavar os pés do trabalhador E lá vem João, que chapéu de palha, fazendo poeira no carregador E lá vai Maria, enche a lata d'água, a lavar os pés do trabalhador João chega em casa, altiva e contente, mal presidente, beija Maria Enrola um cigarro, engole a cachaça, com a paciência que ninguém diria João chama a lua e tira a cantiga pra desafogar a sua paixão E lá vai Maria, lhe fazer carinho, só ela conhece aquele cabocã E lá vem João, que chapéu de palha, fazendo poeira no carregador E lá vem Maria, enche a lata d'água, a lavar os pés do trabalhador E lá vem João, que chapéu de palha, fazendo poeira no carregador E lá vem João, que chapéu de palha, fazendo poeira no carregador E lá vai Maria, enche a lata d'água, a lavar os pés do trabalhador João não se esconde das coisas da vida, mas nunca responde sobre o pensamento Maria conhece o seu coração, que pode estudar a qualquer momento E lá vem João, queixabéu de paga, fazendo poeira no carreador E lá vai Maria, enxalatada, a lavar os pés do trabalhador